O amor alcança tudo Tudo irá se realizar Vamos celebrar, vamos celebrar Um novo ano que veio pra ficar Novos rumos, novas metas Mantenha o foco, você consegue Basta só acreditar Mantenha a fé, viva hoje com alegria Um novo dia virá Acredite, basta sonhar Tudo irá se realizar Vamos celebrar, vamos celebrar Um novo ano que veio pra ficar Um novo ano que veio pra ficar São os votos da Rede Selinalta de Comunicação Mantenha a fé, viva hoje com alegria